O Departamento Penitenciário do Paraná lançou um novo modelo de tratamento penal aqui em Maringá. Os detentos irão receber capacitação para retornarem à sociedade. Uma maneira diferente de recolocar o detento novamente na sociedade. Vamos ver a reportagem? Você, Evandro Mandadori. O DPEM, Departamento Penitenciário do Paraná, lançou um novo modelo de tratamento penal em Maringá. A cerimônia de inauguração aconteceu neste Salão Social da Colônia Penal. O vice-diretor do DPEM explica que o modelo é novo na região e visa preparar os detentos para voltarem ao convívio social. O preso precisa passar por um processo de qualificação profissional e também desenvolvimento educacional. E um acompanhamento também por parte da assistência social para ele ter uma inserção social melhor, um retorno para a sociedade melhor. Além das assistências previstas na lei de execução penal, uma atenção potencializada para a profissionalização e para a sua qualificação também na área educacional. Sair e conseguir um trabalho seria isso? Principalmente esse o objetivo. Ele possa ter encontrado um caminho dentro da penitenciária que não mais a residência criminal ou uma alternativa que não seja uma vida dentro do ambiente de trabalho, com a sua família, um ambiente saudável. A galeria com capacidade para 48 detentos está aqui, na Casa de Custódia de Maringá. Nos dois últimos anos de pena, os presos poderão receber capacitação para voltarem à sociedade. Nem todas as pessoas que estão cumprindo pena poderão fazer parte da ala especial. O vice-diretor explica ainda que crimes hediondos e detentos que fazem parte de facções não serão escolhidos. Existem restrições em relação ao preso que participa desse programa, que são questões de periculosidade e também o avanço da pena. Um preso com a pena mais avançada na sua execução, ele tem prioridade para ingressar nesse processo. O critério é o preso de bom comportamento e a execução da pena avançada. A Casa de Custódia de Maringá tem 1.050 detentos, sendo 40% desses presos já condenados. Para o diretor da unidade, o projeto pode contribuir para a reinserção. Esse custodiado que preenche os requisitos, possui condenação e que está em vias de progredir de regime e ser colocado em liberdade, a ele vai ser dada uma atenção especial, com foco na educação formal e na atividade laboral, para que efetivamente isso tenha reflexo na reincidência. Inicialmente, vamos poder contemplar 48 presos e no futuro, se tudo der certo, certamente o projeto será ampliado, não só dentro da CCM, como para todas as unidades do Estado subordinadas ao Departamento Penitenciário. Obrigado. Obrigado.